Oi galera linda, estamos iniciando mais um vídeo no canal Vai ter muito glow nessa maquiagem, então Se você gosta desse tipo de vídeo, desse tipo de maquiagem, curta Se inscreva no canal, se inscreva no canal Ative o sininho de notificações Porque quando eu posto qualquer coisa aqui Alguma coisinha extra E de vez em quando eu posto até um vídeo extra aqui Você já vai participar e ser notificado Então se ainda não se inscreve no Instagram Ou se não tiver, se inscreva aqui Se não tiver Instagram, mas se tiver Corre lá que é arroba o meio da Leone Anderheim Lá eu posto fotos e alguns tutorias de maquiagem Mas vamos lá, vamos gente Deixa de enralar, vamos lá pro vídeo Por que nesse palácio brancelha? Porque durante a pele Já pode dar uma corrigidinha a mais Eu vou utilizar hoje um produto diferente Sim, bebês Vou utilizar esse da Ruby Rose Que é o C01 Ou C1 Com esse pincelzinho Eu já tenho o chãozinho de sombra aqui com a paixinha Mas a paixinha primeiro Vem com os túneis Porque esse aqui é mais assim Vou pegar aqui a paixinha A pequena de sobrancelha A pequena de sobrancelha Aqui continuando A pequena de pele oleosa sofre Eu vim aqui ó Na sombra no desenho Preenchindo aqui ó Esse tom Se você tem o cabelo da sobrancelha Igualmente o tom fica bacana Nessa sobrancelha Porque ele fica bem natural E é o que queremos né Vim aqui ó Só no desenho dela Não vou exagerar hoje Eu prometo Porque eu exagero E acaba ficando horrível Olha Aventando com isso Uma soquinha Que ele é Olha Essa sombra Ela Pra mim Essa sombra Ela é bem clarinha Vem com essa partezinha aqui Ó O pincel De uma sombra E aí Qual Aquele pincelzinho Você vai ter uma base Da onde estou linduado Pra você Um pranchinho Ó gente Não vou gravar na decoração lá Porque Eu não tô vendo nenhum assim E eu vou comprar uma iluminação boa Vai até comprar uma iluminação Vou gravar por aqui Se os correios ajudar Porque até hoje Quando eu ia Até hoje o correio Não tá funcionando Bebê Mas se eu for ajudar Logo mais Terei uma Iluminação Aqui no seu verde Pra gravar vídeo Melhor pra vocês Então gente Já peço desculpa Lá não me acende Ei sério Ele é um nome Da minha goza Daqui eu parego Eu vou delimitar Vou utilizar o corretivo Da Max Lover Com Com dilúdor da Blue Moon Porque eu gosto De dilúdor E tem um Pra que mais Líquidozinho Porque eu sinto Que é uma pastinha Um pouco mais Entra Sabe Arrasta aqui O dilúdor E vem aqui Com o segundo Porque o segundo É mais escuro Um pouquinho Um pouquinho Aí eu vou vim Delimitando E vou vim Dando batidinhas Pra neutralizar um pouco O sonor escorre aqui Dois mil anos depois Aí eu vou pegar A parte da Playboy Ele também Que é uma paletinha Que eu tinha Tem a tampinha Mas a rata vai cair Eu vou pegar Esse tunzão De laranjona Aqui Esse tunzão Vou pegar aqui No canto externo E eu estou vendo Para o canto interno Sim Eu estou vendo Para o canto interno Eu quero Todo o olho Esse laranjão O pincel Sem nada E vem Vem esfumando A pálpebra fixa Tem um vídeo Aqui também Já ensinando O que é A pálpebra fixa A funca E tudo mais Então Só pesquisar Aqui no micronarco Você vai ver Eu vim esfumando Vem para a pálpebra fixa Para o nominador Aparece com todos Com o peixe da arte Gente Pega o nominador Que você tem em casa Eu amo esse nominador Então É babado aqui Quem já assistiu Esse vídeo já escrito Aqui já sabe Eu gosto do nominador Vem então Aqui é o clipe mesmo Vem aqui E uma sobrancelha Bota aqui abaixo Aplica E eu descender Aqui de leve E uma desbatedinha Por que? Se não é como O nominador Eu comprei Uma Aplica De blend Vou pegar Um pincel Da Intense Ele Aplica Aplica Já está Com o preto mesmo Vai esse mesmo Que eu vou Colar os pincéis Pega aqui Nesse tom de preto Aqui Uma diagonal Até aqui Um pouquinho No quanto interno Para o nosso Manteio laranja E venho Dando a somadinha Nesse preto Para não ficar Aquele excessão Aqui E enfim Olha Calma gente Porque a somada Demora um pouquinho Pegar a mão O mais leve O possível E aí Para o finalzinho É o que eu vou estudar Que é o F15 Com a cola branca Da matrimal É isso Essa aqui Vem aqui no fundo Passa isso Porque fazendo isso Seu silício Não vai atrapalhar E para quem não usa Seus Tente Gente Por que eu gosto De fazer a pele Antes Por isso Sim O rima O rima tem Mais um nível E um hidratante Vou utilizar o Prime Estúdio Perfect Da Ruby Rose Tem que cuidar Espera aí Não vou pegar nada Vem aqui Nessas áreas aqui Vem por mim E aqui Nessas áreas aqui Porque Essa área aqui Eu vou aplicar O iluminador Então Que ela é bem Perfeita E aqui Espalha nas áreas Que eu vejo Que Minha pele Transfere mais Essa área aqui Eu vou aplicar Eu acho que está Escrevendo Aqui Com um iluminador Líquido Da Tango O pincel aqui Eu vou aplicar Nessa base E esse iluminador Sempre aplico Com um pincel Que acabou Aqui Depois Vinha com a esponjinha De dono Sua Acabamento final Pega o corretivo Da Max Love Que a gente livrou Ninho de gato Esse aqui Era da Macrylan Vinha pegar As duas Mesmas Mesmas Que eu utilizo Na parte Para corrigir A subvenção Aqui abaixo Para terminar Para abrir Com o nariz Capacinho Com o nariz E aqui Deixando ele mais A parte Com o nariz Vou encher aqui Pega aqui no meio E aqui para baixo No olho Para terminar Oro E aqui A base da Avon Amarro médio Eu gosto de... ...meme. Já depois depois dos escuros. Vamos... ...da... ...sílios. ...pós-a-roma. Agora, a seta vai terminar os tempênios, vai ficar frio, a massa, a teixa, a filha, O estúdio 2, que é o mais clarinho, pegamos ele, aplicamos por cima do banana, não sei se aplica, mas eu quero fazer uma coisa diferente, então eu vou aplicando assim para ver como ela ficar. E meu nariz, eu vou só com claro, aqui no cima, pelo menos, e aqui no atento, é essencialmente o meu lápis, e aqui abaixo, aplicando, 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 Só que já no finalzinho, 0,4, 8, cada volt, o 0,6 e o 0,5, pra contornar o rosto. Vou contornar aqui a pele. Aplique já estranho, viu? Não venho aplicando aí no teu telhado, não. Aplique já estranho o rosto. Aqui abaixo do queixo. Aquele queixinho. Aplique no nadinho. A gratidade desse cabelo aqui, que vem fazendo cinto da boca. Aqui na testa. Cor 0,5, que é um pouco mais clara do que isso. E vem aqui no nariz. Um pouco mais clara, porque se pegar mais escuro, fica feio no nariz. Vem aqui contornando. Fica na vista. Certo. 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 Aqui nessa área, primeiro o escuro, a gente ficando aqui, do claro, bem feio. Pego o blush na altura, com esse pincelinho aqui para o contorno e as maçãs. Eu estou na dúvida se escolheu o batom da vermelha, o vermelho, o 01 ou o nudo da natureza. Dois mil anos depois. Fica aí, mas eu escolheria o batom nudo. Vejamos. E a marquina os conhecimentos. E aí